Band Verão, oferecimento Monange, esse momento é meu! O Verão Sergipe vem com muita música, esporte e diversão. Verão Sergipe, é outro clima. Sergipe, governo do estado, o futuro começou. Espaço Laser, a melhor depilação a laser. Acesse o site e ganhe 3 sessões grátis. O destino perfeito para suas próximas férias está no Vila Galé, a maior rede de resorts do Brasil. Secretaria de Turismo, Bahia, governo do estado. Pensou em pneus e serviços, pensou Campineus, centro automotivo Pirelli. Vizela, marca brasileira de maquiagem, 100% vegana. O Verão na Bahia, tem mais energia. Um oferecimento Neo Energia Coelba. Salvador Shopping, voltas aulas, citadalista, tem no Salvador. Prefeitura de Madre de Deus, o trabalho é nossa marca. Transcrição e Legendas Pedro Negri. É isso aí, minha gente. Bem-vindos a mais um Ban de Verão. Nosso Ban de Verão desembarcou aqui agora no Piauí. Estamos em Teresina mostrando as belezas. E eu trouxe uma outra beleza aqui, natural da terra. Eu estou falando de Simone Castro. Bem-vinda, Simone. Gente, depois de um elogio desse, a gente beija, abraça. Tudo suado, né? Do calor do Piauí. A gente está aqui grudadinho. Está bom demais por aqui, né? Gente, olha, eu sou tipo a dona da casa recebendo uma visita muito especial, né? É o Piauí recebendo o Ban de Verão. Olha, seja muito bem-vindo. E aqui no Piauí a gente gosta de beijar. A gente gosta de abraçar. A gente na Bahia também gosta, né? Não é? Gosta, gosta muito. Você sabe aquele calor que fala do Piauí? É real, né? O primeiro começa aqui, ó. No coração, ó. Que lindo. Bem-vindo, gente. Muito bem-vindos ao meu estado, casa de vocês. É, chegamos aqui na sua casa. Eu quero saber o que a gente vai fazer por aqui hoje. Já pode ir contando. Como é que você vai me levar nesse caminho aí? Gente, olha, é um prazer. O Piauí recebe o Ban de Verão. Eu acho muito bacana esse projeto porque a gente mostra. A gente acha que o Nordeste tudo é igual, os estados são todos iguais. É não, gente. Cada um tem seu jeitinho, sua comidinha, seu jeitinho de falar. E aqui tem lugares que eu quero muito apresentar pra você, Lucas. Vambora. E pra você também. Vai todo mundo junto com a gente. Vai, vai. Cabe todo mundo. Aqui é coração de mãe. Cabe todo mundo. Vem pra cá, Ban de Verão. E esse cara gostou tanto. Chegou já se espalhando. E ele já fez uma visita. Eu fiz uma visita e você vai visitar comigo agora e conhecer também. Que lugar foi esse? Ah, minha filha, deixa pra eu descobrir em casa. Simbora. Lucas em Teresina. Chegamos aqui no Piauí, em Teresina. Eu vim logo conhecer um lugar que eu fiquei apaixonado. Minha roupa já dá as dicas. Cores, texturas, estampas diferentes. Eu tô aqui na central de artesanato do Mestre Dezinho. Vocês vão conhecer um pouco mais dessa história e de tudo que tem por aqui. Vamos comigo? Eu vim agora conhecer literalmente uma joia rara aqui do Piauí. Eu tô falando da Opala, que é uma pedra que a gente encontra em uma cidade da Austrália e aqui no Piauí, numa cidade chamada Pedro II, uns 220 quilômetros aqui de Teresina, a capital. A Opala, existem vários tipos de Opala diferentes e elas são lapidadas e vão crescendo e criando joias de acordo com cada tipo ou até misturas. Continuando aqui o nosso passeio pela central de artesanato, eu vou conhecer uma arte que tá decorando a casa de muita gente. Novelas, filmes, cinema e pode decorar a sua também. Eu tô falando da cerâmica. Essa cerâmica vem de um lugar muito especial que fica a 527 quilômetros aqui de Teresina, capital do Piauí. Vamos conhecer comigo? E depois de conhecer tanta coisa legal por aqui, decoração, pedraria, eu vim parar numa loja específica. Eu tô falando de uma loja que vende doces, que vende licor, que vende tanta coisa típica e eu tô com a Socorro, hein, Socorro? Me conte, como que é isso aqui, a variedade dessa loja? Pois é, a gente tem bastante variedade, a gente mesmo produz e é feita de frutas naturais, todas as frutas que tem no Nordeste, né? A gente tem vários tipos de licor diferente, de tantas frutas, mas eu pedi a ela pra experimentar o de tangerina, o licor de tangerina, uma das minhas frutas preferidas. Pode ser? Pode ser. É só pra degustar, minha gente. Muito suave, né? Refrescante. Eu queria experimentar agora, Socorro, essa famosa cachaça Lira. Eu queria saber, porque desde que eu cheguei no Piauí, eu só ouço falar dessa cachaça, de todas as outras também, da Mangueira, mas a Lira, todo mundo tem um carinho especial, eu queria conhecer. O cheiro dela é maravilhoso, né? Vamos nessa? Muito boa. Desce assim parecendo água. O perigo tá aí. Pois é, minha gente, dentre tantas coisas interessantes, incríveis por aqui, tem a arte santeira que eu fiquei particularmente apaixonado. A gente vai conversar com um dos mestres dessa arte, eu tô aqui com o Mestre Kim, e aqui a uma cooperativa, né? Ela tem vários artesãos que expõem aqui as suas artes e cada um tem o seu estilo. Como que funciona essa junção aqui pra vocês? É, essa cooperativa foi fundada, o Mestre Desenho ainda é vivo, em homenagem a ele, que foi o nosso pioneiro da arte santeira, e juntamos os melhores, as principais cabeças pra fazer essa cooperativa, pra dar continuidade, pra não ficar no esquecimento e não acabar. A nossa cultura, essa é a nossa marca, a arte santeira. Meu amigo, eu vi lá você, a cachaçinha. Sempre. Licorzinho. Sempre também. A Lira, eu tinha que experimentar. Cheguei aqui em Teresina, minha gente, todo mundo só falava dessa cachaça Lira, então eu falei, tenho que degustar, tenho que experimentar, porque é muito forte da cultura daqui, né? É muito boa, mas me fala uma coisa, a gente tá embaixo de uma mangueira. Sim. Tem cachaça mangueira também. Tem cachaça demais, o que não falta é cachaça, né? Não, se a gente for falar da cachaça do Piauí, a gente fica o dia todo. Fica mesmo. Mas eu disse que eu ia receber minha visita com o mar, com praia, com comidinha boa e com música. Sim, a gente tá falando de um cara que tem muita experiência e muito nome aqui no Piauí, em toda a região. E o swing? Oxe, incomparável. Eu já joguei um oxe aqui, você viu, né, que o swing ele é junto com o da Bahia. Só que a gente, o seu oxe equivale, meu Deus do céu. Meu Deus do céu? Meu Deus do céu. Então, oxe, meu Deus do céu, vamos curtir música agora? Música pra você no palco do... Bã de verão! Música pra você no palco do... Música pra você no palco do... J.R. no Band Verão. Que delícia, hein, Simone? Que delícia, que clima maravilhoso. Gente, isso aqui é uma tardinha de respeito, viu? Muito bom nesse clima aqui, a gente na beira do rio, ouvindo um samba de qualidade, um pagodinho de qualidade. Como é que você está, J.R.? Seja bem-vindo ao Band Verão, meu amigo. Eu que agradeço, agradeço demais o convite. Bom demais esse clima, esse visual maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Olha, o Júnior, não vou dizer quanto tempo que a gente se conhece, mas o cara é muito bom, sempre se mantém, sempre se reinventa. Há quanto tempo desse novo projeto? Novo projeto, 16 anos, mais 26 anos de carreira. Adeus, faça as contas. Mas cada vez melhor, né, Lucas? Sempre, né? Vai sempre evoluindo. E eu ouvi dizer aqui, já ouvi falar muito de você, desde que pisei aqui em Teresina, que você é um cara que está com o seu projeto aqui, né, de pagode, de samba, mas que você passeia por muitos estilos na vida toda. Você sempre foi um cara que encarou ali o desafio e se jogou. Sim, a gente começou no samba, depois veio aquela explosão que foi a Utiã naquela época. A gente foi para o Axé, voltamos para o pagode agora, mas a gente faz de tudo um pouco, e a música é maravilhosa, né? E é por isso que a gente convidou esse cara para estar aqui conosco hoje no Band Verão. Não dá a ver com o astral da gente, do Band Verão, né? Posso montar um desafio? Ave Maria, os desafios do Band Verão, minha gente. Desafio, pois é. Júnior, né, JR agora com esse novo projeto, é muito massa, você ouviu agora, você que é de outro estado, o cara se garante. Lucas, dispensa apresentação, manda muito bem no Axé, o cara é muito bacana. Quero vocês dois no palco. Pode ser? Lucas. Quem é de casa não sabe um hino desse? Arrasta o sofá, vamos dançar com o JR. Vamos curtir! E o clima sim! Cheia de manias Puta bem goza Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer? Não quer? Então me ajude a segurar Essa bala quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa bala quer gostar de você Vambora! Di-di-di-di-di-di-di-ê Di-di-di-di-di-di-ê Di-di-di-di-di-di-ê Se tô na tua casa Quero ir no cinema Você não gosta Um motel sul Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa bala quer gostar de você Então me ajude a segurar Vamos cantar com o JR. Pra gostar de você Vambora! Di-di-di-di-di-di-di-ê Vambora! Di-di-di-di-di-di-ê O liberal Di-di-di-di-di-di-ê O clima é esse Antes de pegar a estrada É sempre bom conferir se os pneus estão em boas condições Por isso, eu vim aqui na Campneus Pirelli Pra poder conferir o que tem de mais novo em tecnologia e segurança Vamos comigo? Pirelli C1 Inside te permite continuar rodando Mesmo com o pneu furado Sem que haja perda de pressão de ar Prevenindo 85% dos possíveis acidentes Causados pela perda de pressão Pirelli C1 Inside Segurança A prova do imprevisível Campneus A maior rede de centros automotivos Pirelli do Brasil Já escolheu o destino do seu verão? Pra onde for, vá de ferro A Internacional Travessias está trabalhando Pra que você tenha uma melhor experiência no serviço Com mais conforto, mais comodidade Na hora de viajar, se programe com antecedência Acesse o site www.internacionaltravessias.com.br E programe a sua hora marcada Assim você planeja a viagem Evita filas na hora do embarque E curte ainda mais o seu verão Curte do Ferri, ele também é seu Internacional Travessias Muito mais comodidade pra você Olha, é nesse clima Com essa comidinha Com essa coisa boa Que a gente vai ali num break e volta Mas assim, eu soube que você vai me levar a fazer uma coisa diferente Eu sei que você está viajando o Nordeste todo Mas você vai viajar ainda mais um pouquinho A gente está na capital, Teresina E vamos agora pro nosso litoral Quer? Topa? Topo, já está topadíssimo Cola na minha que é sucesso Vamos nessa, minha gente A gente volta já Com mais Bande Verão Estamos de volta, minha gente Com mais Bande Verão Diretamente de Teresina No Piauí, hein Simone? Que delícia isso aqui E olha, eu quero mostrar esse local que a gente está A gente está aqui ao lado do Rio Parnaíba Sim Velho Monge Que é uma divisa natural Entre os dois estados Piauí Logo ali, gente É Maranhão Sim, é tão pertinho, né? Piauí é Maranhão, é É bom demais E eu quero continuar fazendo essa viagem com você Só que antes A gente tem um recadinho pra você Gente, fala sério E esse calor Esse verão promete Se você já parou pra pensar Como seria bom Curtir a estação mais quente do ano Na beira de uma praia paradisíaca Em Fernando de Noronha Com paisagens inesquecíveis Pois então Se liga nessa dica Hidratantes Monange Cenoura e Bronze Se juntaram pra fazer esse sonho acontecer Tá rolando a promoção Verão com cuidado e proteção Que leva você e mais uma acompanhante Para Noronha Com tudo pago Quer mais? Além dessa viagem maravilhosa Ainda tem o sorteio de milhares de prêmios De até 500 reais na hora Pra participar é super fácil Comprando dois produtos hidratantes Monange E cenoura e Bronze Participantes Você vai se cadastrar no site da promo Esse que tá aparecendo aí na tela E pronto A promoção vai até 15 de fevereiro Não perca tempo e participe Meu amor Seguindo aqui no Rio Parnaíba Se a gente for reto Reto, reto, reto Seguindo o curso das águas A gente vai chegar no delta do Parnaíba Ai que lindo demais A gente vai chegar no nosso litoral Que é um santuário ecológico E é pra lá que a gente vai agora Sabe por quê? Porque eu vou te levar pra aventuras A aventura é um negócio que eu gosto Tá no meu DNA E banho de verão também, né? Areia, velocidade, natureza Sol, mar Topa? Não, mais que topa Eu já tô lá dentro Vambora? Simbora! O Piauí no seu estado natural mais selvagem Um mar de dunas branquinhas Que dançam no embalo do vento Aqui é a natureza que desenha a paisagem O cenário perfeito Esculpido pelo tempo Para o lançamento do novo roteiro turístico Do litoral piauiense Bem, é de extrema importância Esse casamento entre turismo Meio ambiente e cultura, né? Estamos aqui hoje Aqui na Lagoa do Portinho Prestigiando esse grande evento A trilha das dunas Que veio pra somar Pra agregar Também a trilha das emoções, né? A gente tem que mostrar Todos os atrativos turísticos E as potencialidades Que nós temos no estado do Piauí E a Lagoa do Portinho E aqui as nossas dunas Não poderiam ficar de fora Uma trilha que começou na areia Mas durante o percurso Passamos por estrada de chão batido Vegetação selvagem E preservada Um colírio aos olhos De quem acelera por esses caminhos Mais uma opção No menor e mais bonito Litoral do país A opção certa Para os amantes de aventura E veículos off-road O primeiro circuito oficial Da trilha Passou por diversos pontos Como o povoado Boa Esperança Marco do ponto do Cipó E Marco da bandeira do Piauí E foi aqui No alto da duna Mais uma parada Claro Pra registrar o momento Que entra pra história Do turismo de aventura No Piauí Um turismo sustentável Com foco na preservação Do meio ambiente Pensada pra movimentar E agregar o setor turístico local Gerando oportunidades de negócios E empregos A trilha das dunas Também vai contribuir Para o enriquecimento Do turismo sustentável Incentivando as práticas Voltadas para a sustentabilidade Deixando uma marca positiva Na história das trilhas De turismo do Piauí A trilha das dunas Tem cerca de 64 quilômetros De pura emoção São seis paradas Em pontos estratégicos Como esse Pra contemplar As belezas naturais Desse paraíso Esse aqui é um deles Depois de quase Uma hora de trilha Toda recompensa Um banho Pra lavar o corpo E a alma Na Lagoa do Sossego A Vila Galé A Vila Galé A maior rede de resort do Brasil Possui dez hotéis e resort all inclusive Localizados nos principais estados do Brasil Os hotéis são conhecidos por seus quartos confortáveis Ampla oferta gastronômica Piscinas únicas Spa e academia dos resorts As atividades de animação São voltadas para adultos e crianças Tem festa na piscina Gincanas Jogos E muito mais Na Vila Galé A diversão é garantida para toda a família Lucas do céu Da próxima vez que você vier A gente realmente vai fazer Esse passeio de aventura sensacional Não, eu já quero Já tá combinado Marcado Próximo bando de verão Tem que ter aventura comigo aqui junto Porque eu não dispenso De jeito nenhum Adoro esse visitante Ele topa tudo Meu negócio é aventura com responsabilidade E falando de responsabilidade Eu soube que tem uma galera massa Que lida com estrutura Com tudo quanto é coisa boa E você vai bater um papo com eles? Olha, eles falam de evento Eles falam de um evento Com responsabilidade, segurança, qualidade e diversão Porque a gente gosta E eu sei que você também Ah, Simone, eu já quero saber Essa é sua praia também Tá, já vou pegar pra mim Já vou pegar aqui pra mim Eu vou lá falar com ela Você fica aí rapidinho Eu fico aqui Vai lá, vai lá Que eu tô aqui te assistindo Bem, e quando a gente fala de evento Aqui no Piauí A gente lembra logo Da Realiza Eventos Aqui comigo A Franquilane Pierotti E ela tá há duas décadas Nesse segmento 20 anos fazendo sucesso E fazendo eventos 20 anos fazendo sucesso 20 anos atendendo Aos nossos clientes Que é um cliente diversificado É um cliente de casamentos De 15 anos De formatura também E pra o Piauí A gente também tem um nicho muito grande Que é eventos corporativos Então a Realiza Eventos Hoje a original Se tornou o grupo Realiza Por quê? Porque a gente também só não atende Um segmento A gente também envolve, Simone A questão de toda uma preparação E a gente Como eu e meu esposo Jardel Brito Que aqui está Que fizemos esse cenário Que fomos convidados Pela Band A gente já trabalha Em parceria com a Band E é um prazer imenso A gente poder mostrar um pouco Para as pessoas Que eventos Festa É conquista É emoção É sensação Algo que nos traz Alegria Parabéns Obrigada por estar conosco aqui E olha só Meu amigo Lucas Você que está aí Vamos continuar Nossa viagem pelo litoral Agora com você Um lugar lindo A Festa das Marés Festa é bom E na Maré Com natureza Com sol Com mar Só coisa boa Você vai gostar É Simone Já fiquei curioso Para conhecer Porque evento náutico Esporte Tudo isso junto Eu quero ir Quero ir nessa Festa das Marés Agora Vamos conferir A Festa da Maré Fortalece o turismo náutico No litoral do Piauí E leva cada vez mais pessoas A conhecerem esse lado do delta Que é exclusivo do nosso estado A Baía do Rio Igarassu Ainda totalmente preservada O evento recebe esse nome Exatamente pelo ciclo da Maré Quando a água baixa Os barcos ficam ancorados Para a diversão De adultos E crianças Famílias inteiras Se divertindo dentro E fora da água A criançada então Bande Verão Seu roteiro de férias Começa aqui A Festa da Maré É uma oportunidade única Para desfrutar De todas as belezas naturais Do delta do Parnaíba Aproveitar dos momentos Aproveitar dos momentos de diversão Junto com a família Mas acima de tudo Fomentar a economia Desenvolver o esporte Além do turismo sustentável Porque aqui A natureza É a protagonista Gente, cheguei aqui no Espaço Laser Para poder apresentar para vocês um pouquinho mais Os benefícios desse procedimento Que está mudando a vida de muita gente Você que me acompanha nesse Banho de Verão Sabe que eu sou super adepto Inclusive já fiz aqui a minha faixa de barra Vocês já viram esse perrengue bom por aí Mas vamos entender um pouco mais Como que funciona Só que antes A gente tem uma novidade Para contar ao pessoal Eu estou falando do E-Lovers É um clube de vantagem maravilhoso Aqui do Espaço Laser Onde você pode trocar A sua pontuação por prêmios Ou vantagens Em qualquer Espaço Laser do Brasil Já imaginou fazer aquela outra área de depilação Que você queria Com um descontão Uma coisa que vale a pena Ou até de graça É só pontuar E já está valendo Agora eu vou conhecer um pouquinho mais Sobre esse procedimento Porque não pode parar E para entender um pouco mais Sobre esse procedimento Eu estou aqui com a Fran Que é fisioterapeuta do Espaço Laser Que vai explicar para a gente Um pouquinho no detalhe Como que funciona Seja bem-vinda Fran Bom de verão Então Aqui a gente trabalha com laser de Alexandrite Não só o Alexandrite Como também o Indeag É uma tecnologia avançada Onde você tem resultado Desde a primeira sessão E ele não vai só eliminar os pelos Como ele também Ele vai clarear a pele Ele vai tratar a foliculite E o resultado realmente Você vê desde a primeira sessão É minha gente É isso aí Tecnologia Inovação Conforto Tudo isso junto com liberdade Que você merece Então vem aqui no Espaço Laser Faz como eu Estou livre Livre, livre, livre O verão Sergipe 2024 Tá que tá E vem chegando com muita música Esporte e diversão Artistas consagrados Dos mais diferentes estilos musicais Numa mistura que é Pura energia e vibração De norte ao sul do estado Confira as datas E não perca nada Do festival mais quente Desse verão De 12 a 14 de janeiro A festa é na Cauêra De 19 a 21 A adrenalina vai rolar Na ponta dos mangues De 26 a 28 É a vez do Canindé de São Francisco Dar um show de vibração De 2 a 4 de fevereiro Ninguém vai ficar parado em Pirambu E no Carnaval A folia vai correr solta No Abaís Confira a programação completa Nas redes sociais do governo de Sergipe E no verão Sergipe.se.gov.br Verão Sergipe É outro clima Sergipe Governo do estado O futuro começou Pois é Que delícia Mas eu soube que tem um pôr do sol Por aí Simone Que conquista corações Ainda lá no nosso litoral Gente tem um local Anota aí o nome dessa praia Para o seu próximo roteiro Porque aqui a gente dá dica boa Claro Só dica boa Só as melhores Barra Grande Litoral do Piauí Lá é o templo sagrado Do kitesurf Tem um vento Que a galera gosta Você curte kitesurf? Eu nunca experimentei Mas quem sabe Já fica aí na lista Já fica na lista Para o próximo Bando de verão Quem sabe eu me jogar Nessa aventura aí também Gente olha Realmente é um local ideal Para o kitesurf Depois que a galera Curte o kite Durante todo o dia Final da tarde Tem um belo Pôr do sol Um sunset Um sunset E tem música nesse sunset? Tem música E tem música com quem Nesse sunset? E tem música com Luiz Paulo Cochá Um cara que manda muito bem Do reggae Tudo autoral Assim ó Com muito talento Que eu gostaria muito De apresentar para você E para você que curte O Bando de verão Então vamos conhecer minha gente Vê aí essa música E esse papo também Com esse cara Que é super conhecido por aqui E esse pôr do sol Praia, sol, mar E música boa Combinação perfeita Para as férias E falou em férias Falou em Bando de verão Estamos em BG Barra Grande E estou com o cara Da música de BG Meu parceiro Luiz Paulo Cochá Salve, salve, marquinho Salve, salve, bom de verão Sejam bem-vindos A Barra Grande Paraíso do Piauí Paraíso do mundo Paraíso do Brasil E a nossa casa Lá atrás Quando eu tinha meus 15 anos Em 2006 Mais ou menos Conheci a música Conheci a música piauiense A gente tem uma parceria A gente tem uma parceria muito forte Com a galera do Mato Seco Que acredita no nosso trabalho E a gente tem trabalho juntos E músicas juntas Então assim A banda Cochá É minha meta de vida É minha Minha criança Minha menina dos olhos Ali, né? Então você vai ficar um pouquinho mais Com Luiz Paulo Cochá O cara da cena musical Aqui de Barra Grande É Bande Verão Seu roteiro de férias Começa aqui Valeu Meu carinho Meu respeito A esse projeto da Bande Que mostra o Brasil Para os brasileiros As pessoas não conhecem Então vamos conhecer O nosso Brasil Cada lugar tem seu charme Tem seu talento Tem seu encanto E parabéns Por pegarem a estrada E mostrarem as coisas boas Que a gente tem A gente está aqui A gente está aqui Para isso, minha amiga Obrigado você Por topar vir aqui Fazer com a gente Esse projeto E minha gente Acompanha por aí Que no sábado que vem Tem mais Bande Verão Por todo o Nordeste Na sua casa Beijão Beijo Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto